Olá, aqui é a Lilia Caiado, estou falando aqui da Copa 21. Hoje houve uma reunião do Women Business sobre a perspectiva do business no draft que saiu ontem do Acordo de Paris. A questão que foi colocada como a mais importante de se focar no novo acordo é o financiamento de longo prazo, conseguir mover-se de bilhões para trilhões de dólares. E para isso foi colocado que a participação do setor privado é essencial. O setor privado deve contribuir não só como um parceiro para a inovação em tecnologias de baixo carbono, mas também na questão do financiamento. Até logo, um abraço.